Olha, e hoje no sul de Minas, dois homens foram presos em flagrante, suspeitos de pedofilia em Alfenas e Machado, no sul de Minas. Uma pessoa também foi presa no norte do estado. As prisões são parte da quarta fase da operação Luz na Infância, deflagrada pela polícia civil em todo o país. Vamos ver, balança! Em Brasília de Minas, no norte do estado, um homem de 51 anos foi preso depois que a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele. João Laércio Rosa da Silva é dono de uma oficina na cidade. No local, os policiais apreenderam um roteador de internet com conexão suspeita e um computador que era usado para arquivar imagens com conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. O material foi apreendido e o homem foi levado para a delegacia. Já no sul de Minas, duas pessoas também foram presas em flagrante. Em Machado, um homem de 53 anos foi detido na casa dele, no centro da cidade. No local, os policiais apreenderam um computador contendo conteúdo pornográfico infantil. Já em Alfenas, no bairro Campinho, um homem de 32 anos também foi preso. Com ele, os policiais apreenderam um computador, uma agenda contendo anotações de sites pornográficos com menores e também vários DVDs. As prisões fazem parte da quarta fase da Operação Luz na Infância, deflagrada em 133 cidades de 26 estados e do Distrito Federal. Ao todo, estão sendo cumpridos 266 mandados de busca e apreensão. A operação apura crimes como abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Além disso, a polícia investiga envolvidos com compartilhamento de conteúdo pornográfico infantil. As penas variam de 1 a 8 anos de prisão. Tem que pegar essa turma mesmo, acabou de gostar de mexer com coisa, com negócio de criança, com esses pedófilos. Aí depois fala assim, é doente. Doente nada, é doente de sem vergonha. É esperto demais da conta, é ser vergonhice pura. A polícia não pode dar mole mesmo não, tem que chegar junto mesmo. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil em todo o país. Parabéns pelo trabalho da Polícia Civil em todo o país.